Boa noite galera, meu nome é Alberto Monteiro E hoje aqui nessa videoaula eu vou estar mostrando como fazer Model Binding para uma lista Primeiro eu vou explicar meu cenário aqui Eu tenho duas entidades, entidade de herói e entidade de habilidade E que elas tem uma relação n para n entre elas Ou seja, um herói tem várias habilidades e uma habilidade tem vários heróis Ok, até aí tudo bem É só dar uma repassada aqui rápido sobre as propriedades de cada entidade O herói tem ID, nome, cor, vulnerabilidade E a habilidade tem ID e descrição Ok, até aí tudo bem, tudo tranquilo Eu possuo dois controles, controle home e controle habilidade Controle home é o controle do herói Que ele vai gerenciar as ações relacionadas a herói E a habilidade A de habilidade E no home controle eu possuo alguns action results O action result index, o ver herói que não está implementado ainda Então eu posso até comentar isso E também eu tenho o action result de cadastrar Bom, até aqui tudo bem Vou mostrar o de habilidade O de habilidade tem o de cadastrar Tá bem, bem simples E o action result de todas as habilidades Que ele vai montar um JSON aqui Vai retornar um JSON com todas as habilidades existentes do meu sistema Então, beleza Vamos ao que interessa aqui Vou só fazer uma pequena... Rapidinho aqui Deixar um pouco mais bonitinho Pra gente poder visualizar mais fácil Vou só deixar em negrito essas coisas aqui Aqui, copiar o D Então eu vou mostrar as informações do nome, cor, vulnerabilidade e a quantidade de habilidades que esse herói tem Na minha lista de heróis, que é a view index A view de cadastrar, o que ela tem? Ela tem os textbox relacionados a nome, né? Do herói Eu tenho o textbox relacionado a cor do herói E eu tenho os textbox relacionados a vulnerabilidade do herói Ok, daí tudo bem Todo mundo sabe fazer isso E como é que a gente vai fazer o binding da lista aqui Então, é aqui que tá o jogo Eu tenho essa div aqui só pra mostrar pra selecionar uma habilidade E eu tenho esse hyperlink aqui que é muito interessante No nosso... Resolver o nosso sistema Ele vai ser usado pra adicionar mais uma habilidade E eu tenho minha div onde vai encontrar todas as habilidades E pra me ajudar, eu criar essa função JavaScript Que ela vai montar a minha drop down list com todas as habilidades pra pessoa selecionar Então... E qual é a jogada que você tem que fazer pra poder... É... O MVC reconhecer o binding automático É assim... Eu tenho a propriedade e habilidades do meu herói, né Como ela é uma lista Eu posso acessar ela via índice, né Então... É... Como eu posso acessar via índice Eu posso gerar o id e o name Baseado no índice também Então... Vamos explicar melhor essa função JavaScript Eu tenho essa variável início Que eu começo de zero Porque as listas começam do índice zero E aqui eu tenho essa variável select tag Que ela vai ter o HTML da minha drop down list Então eu vou montar o id dessa maneira Habilidades Abre colchete O índice Fecha colchete .id E o name é a mesma coisa Ou seja É como se eu estivesse acessando A habilidade Indicital E a propriedade id dessa habilidade Que o herói tem E aqui É... Esse... Nesse get json Eu vou lá na minha Todas as habilidades Pego o json E monto as opções De acordo com O que eu preciso É... Fecho a tag E adiciono na minha Div habilidades Ok Até aqui tudo bem Vamos ver isso rodando Primeiramente eu vou precisar adicionar algumas habilidades Porque não tenho nenhuma Eu vou mostrar aqui pra vocês que não tem nada Ó, vem o herói cadastrar Vou cadastrar um novo herói aqui E aí não tem habilidade pra selecionar Ok Então vamos na minha habilidade aqui Vamos cadastrar algumas Bom, é... Voar Foi Ficar invisível Super força Super velocidade Visão Visão Raio x Ok Cadastrado Então eu vou voltar pra minha Tela Ins Vou cadastrar um novo herói aqui E como você pode ver Já tem Algumas As nossas As nossas habilidades Então eu vou cadastrar o superman aqui Só para Para ver como é que O code está funcionando Então o vulnerabilidade aqui Criptonito, né Ele pode voar Ele também tem super força E ele também tem Raio x Ok Criar Criou Você vê que Zerou aqui as Meu payout Até aqui Herói Superman É vermelho E aí ele escondeu ali Os esquimais Eu vou fechar aqui Só para a gente Alterar isso Fechar bonitinho Aqui Posso fechar isso E vou colocar um breakpoint aqui No nosso No meu E vou rodar Pelo Firefox Para a gente Poder visualizar Mais fácil A VATNA Fechar aqui Firefox Ok Vem superar mesmo Bateu com o nosso Fecha Pronto Fica bonitinho E aí Opa Tem que deixar A farinha Bem aberta Cadastrar no Verói Ok Beleza Vamos ao que interessa Vamos ver Qual Qual foi o HTML Que foi gerado Para Vamos ver Como foi que ele gerou Olha o ID Que ele gerou Habilidade Zero ID E tal Então O ID O ID Provavelmente Vai ser o zero Vamos só ver Ele ficar O ID Voar é um Então Vou cadastrar Aqui o Batman Ele é preto Preto A vulnerabilidade Dele é uma Bala Ele não tem Nada Mas eu vou dizer Que ele pode Ficar invisível E vou Dizer Que ele também Pode É Visão Raux Ok Como vocês Podem ver Aqui Eu criei Habilidades Zoom Ponto IG Então Ele está Incrementando Que é justamente A função Daquela Variável Início Então Vou criar Aqui E ele parou No meu Playpoint No meu herói Aqui Eu tenho Duas habilidades Bateu Tudo certo Eu tenho A habilidade Zero Que é ID 2 E eu tenho A habilidade 1 Que é ID 5 Vamos Conferir Isso É Ficar invisível É É 2 Né Ficar Invisível É 2 E Raiox É 5 Então Realmente Bateu Tudo 2 E 5 Então Nas próximas Linhas Eu só Vou Tratar Algumas Coisas Nessa Linha Seguir Eu vou Criar Uma Lista De Inteiros Com Todos Os IDs Das Habilidades Selecionadas Vou Limpar Essas Habilidades E Aqui Eu vou Repreencher Essas Habilidades Pegando Elas Do Banco Então Habilidades Habilidades